Bom dia, Marcelo. Bom dia a todos que nos acompanham. Bom, os registros iniciais a gente tem aí por volta de 10 famílias diretamente afetadas aí, né, com esses efeitos da chuva e que precisaram sair das suas casas, seja por alagamento, seja por queda de muros e que aconteceu em alguns pontos da cidade aqui de Anápolis devido a essa chuva muito forte. Secretário, qual é o local que vocês estão aí agora e qual a situação, né, dessa rua, desse setor? Mostra um pouquinho pra gente, por favor. Estamos aqui no Residencial Morumbi, né, na parte sul da cidade e aqui foi um dos locais mais afetados pela chuva, né, então a gente teve aí ocorrência de inundações, alagamentos, enxurradas muito fortes e esse ponto aqui que vocês estão vendo é justamente um ponto onde a água acumula muito, né, devido aí à infraestrutura do município, ela existe, mas a chuva foi muito volumosa e acabou acumulando e infelizmente vindo a derrubar um muro de uma residência, felizmente ninguém se feriu, mas aí tem os danos, né, os prejuízos materiais aí das pessoas e a prefeitura está aqui pra dar todo o suporte, né, de assistência, tanto em assistência social, quanto também o suporte, né, com questão de maquinário que já está pra chegar aqui agora da Secretaria de Obras, acompanhamento da Secretaria da Saúde também e a Defesa Civil vai monitorando aí essas áreas pra gente tentar, vamos dizer assim, minimizar esses impactos. Secretário, de acordo com o CIMEGO, que é o Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás, choveu em Anápolis 32 milímetros, mas num período muito curto, né, e aí esse volume de água em poucos minutos trouxe vários transtornos para esses moradores e a previsão, segundo o CIMEGO, é de mais chuva forte para este final de semana, como é que vocês estão monitorando essas áreas, principalmente locais, em que o risco é maior para os moradores? É, aqui em Anápolis nós já fazemos esse monitoramento, né, preventivo aí de várias áreas, são áreas já conhecidas, às vezes, por características de inundação, de alagamento e todos esses dados, né, seja do CIMEGO, do IMET também, de previsão de chuva, quando nós recebemos eles, a gente acompanha justamente esses locais pra já saber se vai ocorrer ou não, né, algum tipo de efeito colateral desse porte e a gente já começa a dar também as informações pra população, pra ela também, né, ter algumas atitudes aí pra minimizar os riscos quanto a ela. Quanto a chuva, né, esses 30 milímetros que chovem, o grande problema é esse que você mencionou, né, às vezes 30 milímetros dividido num dia inteiro, não ocorre problema nenhum. O problema é quando em uma hora, aproximadamente, já cai esse volume de chuva e em uma região só, né, da cidade, então isso aí vai trazendo diversos impactos a infraestrutura urbana, consequentemente, o impacto também aos moradores, né, que passam por esse tipo de situação.